Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninas, nossos quartos anos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais uma semana de muito aprendizado. Eu sou a professora Misty, hoje nós teremos aula de linguagens. Vamos à aula? Hoje nós falaremos sobre pontuação em diálogos. A gente já estudou sobre alguns sinais de pontuação e nós vamos ver essa pontuação, o uso dessas pontuações dentro de um diálogo. Vocês já fizeram aí um texto, um conto onde vocês usaram essa pontuação. Dentro do conto de vocês, com certeza, deve ter havido diálogos. E nesse diálogo aí, tem alguns pontos que a gente faz a utilização. Vamos começar lendo um texto narrativo. O saber dos avós. As mulheres velhas chamadas avós, todas são nossas avós e temos muito respeito por elas. São pessoas especiais, experientes, bondosas. Sabem acolher como ninguém e nada faça despescrevido a elas. Funcionam como antenas da comunidade, pois sabem ouvir e dar conselhos a todas as pessoas. Elas têm um carinho especial pelas crianças. Gostam de ensinar, contar histórias, enquanto tecem uns de sucessos ou confeccionam artefatos de barro. Lembro de um dia em que cheguei junto de minha avó, enquanto ela confeccionava um cesto novo. Seus dedos ágeis teciam as talas de bambu com tanta velocidade que era difícil acompanhá-la. Quando notou minha presença, convidou-me para sentar. Como vai o meu neto hoje? Estou bem, minha avó. Não diga que está bem quando você não está. O que aconteceu? Briguei com meu melhor amigo. Não foi por querer, mas ele me chateou muito. O que aconteceu para você ficar tão magoado? Ele disse que eu não era corajoso como ele. Ao ouvir minhas palavras, minha avó levantou-se da esteira onde estava e veio ao meu encontro. Sentou-se no banquinho de toco de uma árvore e pediu-me para sentar no seu colo, pois queria ver se eu tinha piolhos. Obedeci. O que você acha que levou seu amigo a dizer isso a seu respeito? Não sei. Acho que pode ter sido por causa da menina que a amar. Ele disse isso para você na frente, que a amar? Disse sim. Eu fiquei envergonhado e muito bravo com ele. compreendo, apenas acho que ele não fez por mal ou porque não gosta de você. Ele apenas viveu um momento infeliz. Você precisa procurar seu amigo e conversar com ele. Não estou com vontade de conversar com ele nunca mais. Você está crescendo, meu neto. Já é quase um homem e precisa encarar os desafios de frente, sem correr ou se esconder deles. Precisa entender que as pessoas erram. Algumas vezes erram sem ter noção de que estão fazendo algo ruim. Os amigos, às vezes, cometem erros também. Mas, vó, ele sabe que eu gosto de cá amar. Por que ele foi dizer isso logo perto dela? Assim, ela vai achar que não sirvo para ser seu namorado. Minha avó deve ter sorrido por sobre minha cabeça. Senti seu peito sacudir pelo corpo. Era um sorriso de compreensão. Ela já devia ter ouvido tantas vezes essas conversas e pensava como a história das pessoas se repete. Afagou meu cabelo comprido com muito carinho. Nada há que lhe diga que possa diminuir sua desconfiança. Só você poderá resolver isso junto com seu amigo e com o Camar. Se fizer isso, nada ficará entre vocês. E aí verão que a melhor coisa é resolver um conflito que se instalou. Se não quiser fazer isso, tudo bem. Mas lembre-se de que é dessa forma que demonstramos coragem. É porque coragem não é só enfrentar onças e surucucus, bichos ferozes ou espíritos da floresta. Coragem é a gente olhar para dentro de si mesmo e ser capaz de tomar as atitudes mais adequadas para viver bem. Compreendeu, meu neto? Fiz que sim com a cabeça e percebi que era a hora de ir embora. No caminho, topei com meu amigo. Ele me olhou desconfiado. Talvez achasse que eu ia brigar com ele. Não fiz isso. Eu o abracei e fomos brincar no Igarapé. Ponte Munduruku, Daniel, Cantando Piolhos, Contando Histórias, São Paulo, Scarlet, 2014, página 36 a 39. Um texto aí de Daniel Munduruku, certo? Sobre o texto. Quem é que está dialogando aí no texto? O texto, ele demonstra um diálogo que aconteceu entre uma avó e seu neto. Qual o assunto do texto? Que assunto se trata esse texto aí? Esse texto, ele vem falar sobre um diálogo, onde esse diálogo aconteceu entre a avó e um neto. E esse neto, ele estava passando por um conflito interno, onde ele estava chateado aí com o seu amigo. Quais sinais de pontuação foram utilizados nesse diálogo que houve aí entre o neto e sua avó? Vamos voltar ao diálogo para verificar? Vamos pegar essa parte aqui. Nós utilizamos o travessão. O travessão é um sinal de pontuação que indica a fala de alguém, né? Significa que alguém vai falar alguma coisa, vai haver um diálogo. Nós utilizamos o ponto de interrogação aqui, ó, que é utilizado no final de perguntas, onde vai identificar aí. Nós podemos identificar a partir desse sinal que se trata de uma pergunta. Nós utilizamos o ponto, né? O ponto final. Esse ponto aqui, que pode ser de continuação também, que indica o final de uma frase. E a partir daí, irá iniciar uma outra frase. E a vírgula, que ela serve para dar uma pequena pausa ou para separar elementos, caso a gente venha a enumerar ele aí em uma frase. Certo? Foram sinais de pontuação que nós utilizamos aí nesse diálogo. Por que que é importante nós pontuarmos corretamente um texto? Se não houvesse esse sinal de pontuação, nós conseguiríamos ler de forma correta esse diálogo? Nós conseguiríamos compreender o texto a ser lido? Eu acredito que não, né? Então, sinais de pontuação que nós já estamos aí. Nós temos as aspas, que elas servem para indicar que retiramos a fala de alguém do texto, né? A gente vai colocar ali a fala de alguém no texto. O ponto final, que serve para indicar o final de uma frase. O travessão, que vai indicar a fala de alguém. O ponto de exclamação, que vai indicar admiração, alegria, espanto. Reticências que vão ser utilizadas aí para indicar a interrupção de um pensamento. Nós temos os dois pontos que são usados para dar uma explicação ou então para enumerar coisas. O ponto de interrogação, que vai indicar uma pergunta. E a vírgula, que vai indicar uma pequena pausa na leitura. Voltando ao diálogo. O diálogo feito pelo neto e avó se trata de um discurso direto. Vocês sabem o que é um discurso direto? Hum? Não? Então vamos a estudá-lo. Primeiro, o que é um discurso? Discurso são falas inseridas no texto. É comunicação, transmissão de ideias. Ele é muito usado em narrativas e reportagens. É comum a gente dizer, ah, vamos ouvir o discurso de tal político. Esse discurso seria o quê? A transmissão de ideias, seria uma forma de comunicação. E esse discurso, ele pode ser classificado em dois tipos. Ele pode acontecer de duas formas. Uma das formas seria o discurso direto. E a outra forma seria o discurso indireto. Prestem atenção aqui nessas tirinhas. Podemos pedir ajuda ao meu irmão? Acho melhor, porque está bem difícil. Olha o outro exemplo. Ela disse que irá pedir a ajuda do irmão dela. E ele concordou, porque achou que a tarefa era difícil. Nós temos aqui dois tipos de discurso nesses exemplos. O primeiro discurso se trata de um discurso direto. Onde as falas acontecem de forma direta. Eu falo, ele responde. Já o outro tipo de discurso é um discurso indireto. Porque se narrou uma fala. Então, quando essa fala é narrada, se trata de um discurso indireto. Quando o discurso acontece de forma direta. De forma, eu falo, ele responde. Eu falo, ele responde. Isso é um discurso direto. Porque aconteceu de forma remota ao mesmo tempo. Então, nós temos aqui discurso direto e discurso indireto. O discurso direto pertence aos personagens. Porque são as próprias falas. É a reprodução exata de suas palavras. Por exemplo, o anjo disse a Deus. Senhor, encontrei a estrela que chora. Ela chora? Por que quer ser maior? É um discurso direto. Porque há a reprodução exata dessas palavras dos personagens. Já o discurso direto, ele pertence ao narrador. E não aos personagens. Transmite o que a personagem diz sem reproduzir exatamente suas palavras. Por exemplo, o anjo disse a Deus que tinha encontrado a estrela que chorava. E que ela chorava porque queria ser maior. Perceberam a diferença? Discurso direto pertence aos personagens. É a própria fala. O discurso indireto pertence ao narrador. E ele vai transmitir, vai reproduzir sem utilizar exatamente as palavras utilizadas pelo personagem. É a reprodução desta fala. Ou dessas falas. Vamos analisar e comparar. Discurso direto. Então o velho falou para a velha. Não sei por que todos foram embora. Mas não vamos sair daqui. Este é nosso lugar e onde morremos quando chegar nossa hora. Sim, meu velho. Você tem razão. Nada nos fará sair daqui. Esse é um discurso direto. Por quê? Pertence aos personagens. E a própria fala em si. Reproduzida tal qual ela foi dita. E já o discurso indireto nós temos. O velho falou para a velha que não sabia por que todos tinham ido embora. Mas não queria sair de lá. Disse que aquele era o lugar deles. Onde morreriam quando chegasse a hora. A velha concordou dizendo que nada faria eles saírem de lá. Esse discurso indireto veio narrado. Ou seja, ele pertence ao narrador. Então nós temos primeiro um discurso direto. Onde seriam as falas do personagem. Dito pelo próprio personagem. Reproduzida tal qual foram ditas. E o discurso indireto logo abaixo. Que é uma fala que pertence ao narrador. Onde ele vai reproduzir a fala do personagem de forma narrada. Vamos aprofundar um pouquinho aí. A partir desse vídeo. Discurso direto e indireto. Vamos lá? Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje. A gente vai falar sobre os discursos direto e indireto. Vamos compreender as características que diferem esses dois tipos de discurso. A partir de alguns exemplos que eu trouxe para o vídeo de hoje. Bom, antes da gente entrar nesses exemplos. Vamos compreender um pouco o que é o discurso direto e o discurso indireto. Quando estamos lendo um livro, por exemplo. E temos um diálogo entre personagens. O discurso direto aparece quando a personagem fala por conta própria. Com suas próprias palavras. Já o discurso indireto aparece não quando a personagem fala por conta própria. Mas sim quando o narrador fala pela personagem. Entendeu? Bom, vamos avançar a aula e ver alguns exemplos que eu trouxe para o vídeo de hoje. Para que a gente compreenda melhor o que é o discurso direto e o que é o discurso indireto. Beleza? Bom, mas antes disso, vamos prestar atenção em duas características desse tipo de discurso. A primeira é que no plano formal. Ou seja, no plano da escrita. De como o discurso direto aparece em um texto. O discurso direto vem geralmente acompanhado por verbos como dizer, afirmar, indagar, enfim. Já no plano expressivo. Ou seja, não como o discurso direto aparece no texto. Mas sim qual a expressão, qual o significado que ele cria. Nós temos a presença da personagem. Isso porque é com as próprias palavras que ela transmite uma mensagem. Transmite um discurso. Dessa forma, é como se a personagem emergisse do texto. Bom, o primeiro exemplo é bastante curto. E ele diz o seguinte. Bom, uma outra característica do discurso direto é que a fala da personagem se inicia com um travessão. Dessa forma, nós saberemos que é o personagem que está usando suas próprias palavras para reproduzir um discurso. Nesse caso, nós temos a fala do rei para o seu companheiro. Onde ele diz, espere-me aqui. O trecho disse o rei nos mostra, com o verbo disse, que o que acabou de vir foi uma fala da personagem, uma fala do rei. Dessa forma, o rei está presente na história, pois é ele que está reproduzindo seu próprio discurso, usando suas próprias palavras para dialogar com as outras personagens. Bom, o segundo trecho de exemplo é um pouco mais comprido, porém segue a mesma lógica. É uma frase em que temos uma fala de uma personagem se iniciando com travessão. Vamos ler este exemplo e compreender como o discurso direto se formou aqui, tudo bem? E assim foi que Lânia esperou uma noite de luar, quente e perfumada, e chegando perto de Lisíope, lhe disse, Está tão linda a noite, minha irmã, que preparei tua cama junto à brisa, lá onde a areia da praia é mais fina e mais lisa. Bom, este trecho é, como o trecho anterior, a fala de uma personagem. Porém, se prestarmos atenção, vamos perceber que o verbo disse não aparece no final da frase, após a fala da personagem, como no exemplo do rei, mas sim antes da fala da personagem. Tanto um quanto outro exemplo se referem a um discurso direto, Isso porque o travessão está abrindo a fala da personagem e ela está usando suas próprias palavras para reproduzir o discurso. Bom, já no caso do discurso indireto, nós não temos, como eu falei no começo do vídeo, uma fala da personagem com suas próprias palavras, mas, na verdade, uma reprodução do que a personagem falou pelo narrador. Vamos ler estes dois exemplos e tentar compreender como funciona o discurso indireto, percebendo também as suas características. No primeiro trecho, nós temos o seguinte. A conversa foi breve. Almeida não respondeu nem sim nem não. Disse que o mundo andava maluco, que o eixo da Terra estava cada vez mais inclinado, que os polos se estavam a achatear, ou a achatar, não percebeu bem. Bom, nesse primeiro trecho, nós conseguimos perceber duas coisas semelhantes ao do discurso direto. Uma é que aqui nós temos também a presença de um verbo indicando a fala da personagem. O verbo disse aparece logo antes daquilo que o personagem disse. Todo o resto que vemos logo depois dessa palavra, nós podemos perceber, então, que temos um discurso indireto. Ou seja, num plano formal de uso do discurso indireto, nós temos também a presença de palavras como disse, falou, indagou, porém, numa frase completa. Ou seja, não é um trecho em que a personagem fala diretamente, mas sim um trecho em que o narrador conta o que a personagem falou. Entendeu? No segundo exemplo, nós temos o seguinte. Mais sereno, já com a espada na bainha, Dom Pedro disse que as cortes de Lisboa queriam mesmo nos escravizar e que convinha declarar já a nossa independência. Bom, nesse trecho, nós temos novamente um trecho em que o narrador conta o que o personagem falou. No caso deste trecho, não é Dom Pedro que está dizendo diretamente para a gente, mas sim é um narrador contando o que o Dom Pedro disse. No caso do plano expressivo, ou seja, o que o discurso indireto expressa no texto, transmite de significado, o discurso direto possui um caráter mais informativo. Enquanto o discurso direto transmite exatamente a fala da personagem, aquilo que ela está sentindo e pensando, levando então para o texto um caráter de pessoalidade, ou seja, da característica de cada personagem e os seus interesses na história, o discurso indireto se faz mais impessoal. Isso porque não é uma personagem falando aquilo que ela está pensando, mas sim o narrador contando o que a personagem disse. Dessa forma, ele acaba simplesmente informando o que foi dito pela personagem. Bom, antes de concluirmos o vídeo de hoje, vamos ver alguns exemplos de como um discurso direto apareceria se fosse escrito como um discurso indireto. O primeiro trecho que eu trouxe de exemplo, nós temos o seguinte. A mosca, após cair numa panela de carne, prestes a morrer sufocada pelo molho, disse Ora, eu já comi, já bebi e já tomei banho. Mesmo que eu morra, pouco me importa. Bom, perceberam? Aqui nós temos o dois pontos, o verbo disse e o travessão, demonstrando para a gente o início da fala da personagem. Logo em seguida, nós temos a fala como um todo, exatamente aquilo que a mosca disse. Vamos ler este mesmo trecho com exatamente o mesmo significado, porém, trocado para um discurso indireto. Nós temos o seguinte. A mosca, após cair numa panela de carne, prestes a morrer sufocada pelo molho, disse que mesmo que morresse, pouco importava, pois já havia comido, bebido e tomado banho. Percebeu? Nesse caso, nós não temos um travessão, nem um dois pontos, abrindo o diálogo da personagem. Percebeu? No primeiro exemplo, nós temos um discurso direto, pois é a personagem que está usando as suas próprias palavras para demonstrar o que pensa. Já no segundo exemplo, nós temos o mesmo trecho, porém, trocado para o discurso indireto, onde a personagem diz o que pensa indiretamente, através do narrador da história. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha compreendido o conteúdo da aula de hoje, compreendido a diferença do discurso direto para o discurso indireto. A gente se encontra numa próxima aula, tudo bem? Até lá e bons estudos! A nossa aula, ela se encerra por aqui. Peguem aí o bloco de atividade de vocês, realizam essa atividade, aproveitem esse tempinho para ir ao banheiro, tomar água, fazer aquele lanchinho, e daqui a pouquinho a prova volta com mais uma aula. Beijinho no coração de cada um de vocês e até já. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto